Mais bem informado da Paraíba, se não for, eu segue! Flavinho tá aqui comigo, olha aí, um grupo de jovens... Perdeu, perdeu, foi assaltado, perdeu, 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 passa, passa, passa a história, Flavinho, cadê Flavinho? Ao vivo comigo, 12 e pouquinho, cadê Flavinho, cadê Flavinho, 12 e pouquinho, tá bonito com gel, viu? Novo Flavinho. Fala aí, pode falar. É verdade, um abraço, obrigado Erli, olha só. Esse crime aconteceu por volta das oito e meia da noite desta segunda-feira, na rua Belardo Targino da Fonseca, aqui no bairro do Geisel. Um grupo de seis jovens estava em uma calçada, os jovens estavam conversando, batendo papo, tomando uma brisa, já que tá muito quente aqui em João Pessoa nos últimos dias. Pois é, quando o grupo foi surpreendido por dois homens que chegaram em um veículo preto. Inclusive, um deles usava um chapéu de vaqueiro, isso mesmo. Os dois suspeitos anunciaram um assalto e levaram celulares, um carregador portátil e ainda um relógio de uma das vítimas. E fugiram com destino ignorado. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Eu fiquei em uma casa ao lado onde o crime aconteceu. E agora fica aí o trauma para esses jovens e o alerta e o medo, claro, para toda a população, que agora vai ter que ficar trancada em casa, mesmo no calor, mas não vai poder nem sentar na calçada, como a gente fazia antigamente. E alguns que se arriscam nos dias atuais acabam sendo vítimas dessa bandidagem que age aí sem dó nem piedade. Eu volto contigo. Obrigado, Flavio Fernandes, com essa cena aqui. Eu comentava agora aqui com o pessoal no estúdio aqui que antigamente nós sentávamos na calçada, né? Nós pegávamos a calçada, botávamos a cadeira, pai e mãe, lá em Pátio, na Filios Atletes. Pai e mãe aqui e mãe aqui. Aí nós sentávamos no batente a noite todinha, um pouquinho da noite. Pai e mãe, eram os dois fofoqueiros, passou na Filios Atletes, Pai e Via, sentado na calçada. Sentado na calçada, desse jeito aí, mostra a imagem do circuito lá. Era desse jeito antigamente, na rua Filios Atletes, Mi 4, sentado na calçada. Eu não sei se hoje, se hoje essa cena se repetiria. Tá, olha aí, ó, o que é que acontece aí, ó. Olha o que é que acontece, senta, aí a chamada de vagabundo, passa que perdeu, me dá o telefone, com o trabuco apontado no teu nariz, na tua venta, vai, vai, me dá. É humilhado, por isso que eu não tenho um pingo de pena, quando a polícia pega, joga dentro do camburão, né, eu não tenho um pingo de pena, não vou mentir pra tu não, eu não tenho um pingo de pena, não tem pingo, pode voltar pra cá, pode voltar. Eu não tenho um pingo de pena, um pingo, 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 pingo.